Nesta sexta-feira, Tras Lagoas iniciou o dia com a mínima de 22 graus e a máxima chega aos 35 graus. O dia fica ensolarado, com algumas nuvens no céu e tem previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Vamos conferir então imagens do nosso repórter cinematográfico, né? É o Max Silva, meu diretor? Max Silva, né? Aqui nesta sexta-feira, imagens do nosso segundo cartão postal, exatamente da nossa segunda lagoa aqui da nossa cidade de Três Lagoas. Quem está acompanhando aí pela nossa live ou até mesmo pela TVC pode ver que o tempo está aparentemente aberto. Em algumas regiões de Três Lagoas tem nuvem já uma hora dessa, na hora do almoço e tem previsão de chuva a qualquer momento, viu? E olha, eu queria só ressaltar essa imagem, né? Essas imagens que Max fez pra gente da nossa segunda lagoa que está ficando incrível. Inclusive, queria até parabenizar aí a prefeitura de Três Lagoas, né? Por estar entregando mais uma obra e já passei por lá e o asfalto, ó, perfeito. Três Lagoas merece, viu? E o final de semana, gente, não tem previsão de chuva. Tá, amanhã, sabadão, as temperaturas estarão agradáveis, a máxima pode chegar até 31 graus. Já no domingo, os termômetros sobem e o calor volta ao normal em Três Lagoas e nas demais cidades da Costa Leste. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel, como que ficará o tempo nesse final de semana? Olha só, Três Lagoas com mínima de 17, máxima de 29 graus. Brasilândia, tudo igual, mínima de 17, máxima de 29. Água clara, mínima por lá é 16 graus e máxima de 30 graus. Ensolaradas nesse final de semana, viu? Não tem previsão de chuva. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá. Se faz muito calor, igual aqui em Três Lagoas, né? Olha só, mínima de 20, máxima de 30 graus. Paranaeba, mínima de 21, máxima de 31 graus. Inocência, temperatura agradável. Mínima de 15 e máxima de 27 graus.